A mudança do clima é um desafio comum para a humanidade. A China registrou nesses últimos meses os maiores tufões com ventos de 340 km por hora e recordes de temperatura com 52,2 graus Celsius em julho. São por motivos como esses que a tendência do mundo é investir em energias limpas. Tanto a China como o Brasil têm metas para zerar a emissão de carbono, respectivamente, até 2060 e 2050. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, desembarca na China na próxima semana para tratar de investimentos e produção do hidrogênio verde. No último mês, Fonteles anunciou que o Piauí será o maior produtor de hidrogênio e seus derivados no Brasil. O projeto será implantado na zona de processamento de exportação de Parnaíba e exportado pelo porto de Luiz Correia. O Piauí é o terceiro maior produtor de energias limpas do país, com os maiores parques de energia solar e eólica da América Latina. O último já em operação com 230 turbinas eólicas. De acordo com o levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, foi o estado brasileiro com o maior crescimento na geração de energia eólica em 2022. Ano também que o Brasil gerou um recorde da última década com 92% da eletricidade produzida por fontes limpas. A China também está neste caminho. Em apenas sete anos, de 2013 a 2020, reduziu em 40% o número de partículas nocivas no ar, de acordo com o relatório do Instituto de Política de Energia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi a maior redução da poluição do meio ambiente de um país em um curto período de tempo. Mas no ano passado, as emissões de dióxido de carbono do PIB nacional caíram somente 0,8% em relação a 2021. Na Conferência Global de Interconexão de Energia em Pequim, Zhang Chengfu, vice do Ministério de Assuntos Civis da China, reconheceu que o problema não pode ser resolvido somente por um país e chamou uma cooperação internacional. Citou a organização chinesa para o assunto, a Jeitco, que tem acordos com 142 países do BRICS e do Cinturão e da Rota em mil projetos de energia. Empresas públicas e privadas da China estão interessadas pelo tema. Este grupo estatal responsável pela fabricação dos equipamentos de transmissão e distribuição de energia de alta tensão do país tem parcerias com mais de 80 regiões, dentre elas o Brasil, quando em 2019 entregou a segunda fase da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Minas Gerais, e agora tem interesse em participar da terceira fase. Foi o maior projeto de extensão do mundo, com 2.500 quilômetros, passando por cinco estados, do Amazonas ao Rio de Janeiro. E agora, eles investem nas pesquisas para as novas energias e ajudar a China a alcançar a neutralidade do carbono. Já esta empresa privada é voltada à produção de energia solar. Entrou no mercado brasileiro em 2017 e, desde então, fornece módulos solares desde as favelas no Rio de Janeiro até as cinco principais usinas fotovoltaicas do Brasil. É a mudança sustentável que também levará ao desenvolvimento econômico. Legenda Adriana Zanotto